Pensagem 49, livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem. Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma. Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer, mas conforte sua alma. O desalento é um veneno. Não envenene seus amigos. Deles, alegria, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens capaz de curar todas as chagas.